O item 23 é o processo 48.500, 27.96, 23.53. Recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia SA em face do alto de infração 419 TN 2393 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades identificadas em relação ao processo de fiscalização acerca dos indicadores de duração relativa da transgressão de tensão precária e duração relativa de transgressão da tensão crítica referentes ao ano de 2011. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino, informe que há pedido de sustentação oral. Em 31 de outubro de 2012, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, o Arcesp, emitiu o TN em termos de notificação 2393 pela constatação de não conformidades verificadas durante a fiscalização realizada na Bandeirante Energia relativa aos indicadores DRP e DRC referentes aos anos de 2011. Após a apresentação de manifestação ao TN pela concessionária, a Agência Reguladora de SESP lavrou em 26 de fevereiro de 2013 o alto de inflação 0,419, TN 2393 de 2012, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 505.987,00, pelas infrações identificadas em face da qual a concessionária interpôs recursos administrativos em 12 de março de 2013. Em 10 de abril de 2013, a diretoria da Arcesp, em sede de juízes de reconsideração, decidiu pela manutenção da penalidade aplicada, encaminhando os autos do processo para análise da ANEL. Em 23 de abril de 2014, a Superintendência de Descausação de Serviços de Eletricidade, a CFE, concluiu pela necessidade de redução da penalidade aplicada para o valor de R$ 498.696,00. É o relatório. A explicação oral será feita pelo Dr. Donato Filho, representante da bandeira Ante Energia S.A. Senhores, muito boa tarde. Sobre esse processo, essa multa aplicada pela Arcesp, conforme já foi citado aqui, o valor total é de R$ 505.000,00, e são três não conformidades citadas, a AN1, a AN3 e a AN4. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos em relação às duas últimas primeiro e depois em relação à primeira. No que se refere às duas últimas, a AN3 e a AN4, na verdade, a multa que está sendo aplicada é uma multa porque, de acordo com a Arcesp, o critério utilizado para fazer o cálculo dos desembolsos estaria inapropriado. Por exemplo, no caso da AN3, a Arcesp determina, e no entendimento dela, o pagamento deveria ser feito à unidade consumidora. Quando, de fato, o entendimento da bandeirante, o que está escrito no Prodiste, o pagamento deve ser feito ao consumidor. Então, muitas vezes, quando há mudança de endereços, o pagamento não é feito para aquela unidade consumidora, é feito para uma outra. No fundo, o que importa é quem sofreu, no nosso entendimento do que está no Prodiste, quem sofreu o dano que deve ser ressarcido e não a unidade consumidora. Então, se o consumidor mudou de município ou mudou de unidade consumidora, o ressarcimento vai para ele e não para a unidade consumidora. E a outra questão é um entendimento da Arcesp, de que as compensações estariam sendo feitas fora do prazo, mas quando, na realidade, o Prodiste estabelece que ela deve ocorrer na fatura referente ao mês subsequente ao término do prazo de regularização. Isso dá uma diferença de 60 dias e não de 30, como exige a Arcesp. Então, no fundo, está sendo aplicada uma multa na concessionária, mas não porque não houve ressarcimento, é porque o critério de aplicação do ressarcimento que a concessionária segue, que a bandeirante segue, é o que está escrito no Prodiste, e o entendimento da agência estadual é um entendimento diferenciado. O terceiro item de multa, que era a consertação N4, também é algo muito semelhante. É que, para calcular a multa, segundo o entendimento da agência local, deveria-se usar o encargo de uso do sistema de distribuição variável de acordo com o mês em que a multa é aplicada, e quando, de fato, o que está no Prodiste, o que a concessionária aplica, o que a bandeirante aplica, é o eu uso de correspondente ao mês do início da realização da medição, que é justamente quando o consumidor está percebendo as variações de tensão. Então, a concessionária está sendo multada, essas duas multas juntas ultrapassam ali 300 mil reais, e não porque ela não está fazendo os gastar cimentos ou ela não está cumprindo a regulação. O que existe é uma divergência de entendimento entre a agência local e o entendimento da concessionária, inclusive do que está no Prodiste, que para nós era algo muito claro. Depois, o primeiro item, ele fala sobre a questão de prazos, e aqui a gente colocou de forma muito clara para a Arcesp que havia sido feito um grande esforço da empresa para estruturar esse processo. todos os controles de prazo hoje, eles são feitos dentro de um sistema que se comunica automaticamente com as bases de clientes e com todo o sistema de gestão da empresa, dentro do SAP, e o controle foi melhorado e esses prazos hoje são seguidos. A gente mostrou todo esse esforço e mostrou que a multa, de fato, era inóqua, porque o problema já havia sido percebido e a concessionária já tinha tomado todas as medidas de gestão, e quem diz isso não é só a concessionária. Eu trago aqui mais um gráfico, onde a gente mostra que esse esforço todo de redução, de melhoria da qualidade do serviço, também do serviço comercial, ele está sendo percebido de forma sistemática pelos clientes. A gente tem de 2010 até 2013, uma redução em 37% nos números de reclamações, ou seja, os clientes reclamam menos, eles reconhecem que o serviço é melhor prestado, e mesmo assim a gente está sendo multado, mesmo já tendo tomado as providências, já tendo melhorado o processo. A gente acha que essa multa, ela poderia ser melhor direcionada para continuar com esse processo de melhoria contínua. Então a gente entende que o que a gente pede é que a penalidade, ela seja cancelada, ou subsidiariamente convertida em multa. A gente entende que essas questões conceituais, elas não trouxeram nenhuma vantagem para a IDP, e também não trouxeram prejuízo aos consumidores, as compensações foram devidamente realizadas. E a gente teve a iniciativa, por conta própria, de desenvolver todo um sistema para aprimorar o processo e automatizar todas as ações relacionadas ao ressarcimento das multas por variação de tensão. E a gente constata que os clientes, eles têm reagido positivamente às ações da empresa, e os recursos da multa, a gente entende que eles podem encontrar uma melhor destinação no reforço dessas ações, ao invés de simplesmente a gente ser punido por medidas que a gente já atuou para solucionar, ou entendimentos aqui conceituais que a gente, pelo PRODIST e pela nossa leitura, eles estão corretos, não seria passível de multa, a gente não teve vantagem e nem prejudicou os consumidores. Era essa os nossos pontos, agradeço aí muito pela atenção. Procuradoria. Datos aqui de recurso em face do Autoinflação 419-2012, lavrado pela Acesp, essencialmente em função de indicadores de conformidade. A infração aqui está bem caracterizada. A SFE opinou pelo provimento parcial do recurso, numa redução dessa multa, e a Procuradoria, em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos, opina pela manutenção dessa multa com o provimento parcial proposto aqui pela SFE. Em atendimento ao disposto no PRODIST, a Bandeirante Energia efetuou, ao longo de 2011, medição dos valores eficazes de tensão em 840 unidades consumidoras. A partir da análise dos dados referentes a essas unidades consumidoras, a SESP identificou a ocorrência de três não conformidades, relacionadas no quadro abaixo, que ensejaram a aplicação de penalidade hora recorrida. E as três não conformidades foram mencionadas pelo representante da Bandeirante, o doutor Donato, que a primeira diz respeito a N1, descumprimento dos prazos para regularização de tensões, foi classificada como penalidade de multa do grupo 3, e o valor da dosimetria aplicada pela agência estadual foi R$ 193 mil, pouco mais que isso. A N3 diz respeito ao descumprimento também dos prazos de compensação ao consumidor, essa multa também do grupo 3, e o valor pouco mais de R$ 182 mil, e por último a N4, que é o cálculo inadequado do valor das compensações, multa do grupo 3, valor R$ 130 mil, pouco mais que isso. Ou seja, a primeira diz respeito ao descumprimento dos prazos para regularização, a segunda é para compensação, e a última é pela inadequação do valor das compensações, do cálculo do valor. A seguir passo a analisar os pleitos apresentados pela Bandeirante Energia e seu recurso em relação a cada não conformidade identificada. No descumprimento dos prazos para regularização da tensão, que é a primeira, PRODIS dispõe que quando a realização da medição de tensão por amostragem, caso o valor do indicador DRP supere o valor do DRPM, ou for constatada a existência de DRP superior ao DRCM, a distribuidora deve adotar providências para regularizar a tensão de atendimento, observando os prazos de 15 dias para regularização das tensões críticas e 90 para as precárias. A SESP identificou que foram ultrapassados os limites desses indicadores em 100 unidades consumidoras da amostra de 840, medições sendo que, em 67 casos, não foram cumpridos os prazos máximos para regularização. Em seu recurso, a bandeirante Energia alega, inicialmente, que esses 67 casos seriam pouco significativos frente ao universo de 840 medições. Entretanto, considerando que essa amostra representa 8% das unidades consumidoras, não há como considerar tal conjunto como insignificante. Ademais, essa relação já é adequadamente considerada na dosimetria da penalidade por meio de abrangência da infração. A distribuidora pondera ainda que, somente no caso de 2012, teriam sido aplicadas duas multas envolvendo as indicadoras de qualidade do nível de tensão e que é inviável, em curto período de tempo, que a situação seja integralmente normalizada. Nesses termos, solicita a conversão da penalidade em advertência, uma vez que o caráter pecuniário da punição seria ineficaz e, finalmente, educativa e ineficaz, a finalidade educativa precípua buscada pela atividade de fiscalização. A conversão da multa aplicada em advertência, nesse caso, entretanto, mostra-se inviável, pois, além de infração não ser de pequeno potencial ofensivo, a própria distribuidora afirma ter sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos. Dessa forma, deve ser mantida a multa aplicada. Com relação à N3, que diz respeito ao descumprimento dos prazos de compensação ao consumidor, o PRODIS determina que, transcorrido os prazos normais e não tendo havido a regularização dos níveis de tensão, a distribuidora deve compensar o consumidor. O valor dessa compensação deve ser creditado na forma de energia elétrica referente ao mês subsequente ao término do prazo para regularização e deve ser mantida enquanto essa não for efetuada. No presente caso, a SESP verificou que a distribuidora realizou a compensação, além dos prazos definidos pelo PRODIS, para 59 unidades consumidoras e não efetuou compensação para 4 unidades consumidoras. Com relação à compensação, além do prazo devido, a concessionária demonstrou que, para as duas unidades consumidoras, as respectivas compensações foram realizadas adequadamente, o que foi acolhido pela SFE e com o que concordo. Para as demais 57 unidades consumidoras, a Bandeirante Energia alegou que, como o faturamento da energia elétrica consumida em determinado ciclo de faturamento mensal é realizado, em geral, com defasagem, é possível que a compensação não se dê no mês subsequente ao final do prazo de regularização, mas no faturamento seguinte. Nesse sentido, a distribuidora argumenta que tal fato ocorrerá quando o término dos prazos de regularização dos níveis de tensão for posterior à data de fechamento do ciclo de faturamento da unidade consumidora dentro de um mesmo mês, possibilitando que a compensação devida pela distribuidora seja acreditada na fatura do mês subsequente. A SESP, entretanto, identificou, conforme exposto em sua nota técnica para instrução do juiz de reconsideração, que as datas limites para regularização ocorreram dentro do ciclo de faturamento anterior ao considerado pela concessionária para a realização das compensações. Assim, independentemente da análise do mérito da alegação da concessionária, as compensações deveriam, de fato, ter sido realizadas no mês subsequente ao de termo do prazo para regularização, o que não foi observado pela distribuidora. Com relação às quatro unidades consumidoras para as quais não foi efetuada a compensação, a Bandeirante Energia alega que não foi possível o pagamento, uma vez que três unidades consumidoras encontravam-se com fornecimento de energia suspenso e uma não registrou, uma delas não registrou consumo de energia no mês. A Bandeirante Energia considera, de maneira correta, que a compensação é devida ao cliente cadastrado como responsável pela unidade consumidora que experimentou os efeitos do nível de tensão de fornecimento inadequado. Nesse contexto, a distribuidora argumenta que não é possível efetuar a compensação quando a unidade consumidora encontra-se suspensa. Na hipótese de o mesmo cliente solicitar a religação da unidade consumidora, suspensa, a concessionária afirma que o crédito seria efetuado na primeira fatura apresentada após a religação. Entretanto, conforme a manifestação da SFE, a mera informação de que a unidade está suspensa não exime a concessionária de tentar localizar o titular da unidade consumidora à época da transgressão em seu sistema comercial. Conforme aponta essa superintendência, em diversas fiscalizações em que tal expediente foi alegado pelos concessionários, a SFE, sem nenhuma dificuldade, localizou o antigo titular em novo endereço na área de concessão da própria distribuidora. Dessa forma, embora a concessionária tenha razão no entendimento de que é devida a compensação, em nenhum momento foi demonstrado nos autos o esgotamento necessário dos procedimentos que visam a busca ao antigo titular da unidade consumidora para fim de compensação. Também não subsiste justificativa para a concessionária não compensar o consumidor porque não existiu consumo no mês de faturamento. A compensação depende do valor do encargo do uso do sistema de distribuição, o qual, por sua vez, depende do consumo de energia. O procedimento adotado pela bandeirante foi o de que, como não houve consumo, o valor do exude é nulo e assim não há que se falar em compensação. Ou é use, né? Cabe destacar que compensação a ser percebida pelo consumidor ao longo dos meses até que haja nova medição para verificar a regularização dos níveis de tensão é calculado considerando o EUS de referente ao mês de início da medição que identificou a violação dos indicadores. Assim, se tal encargo fosse nulo no mês da medição, o consumidor nunca perceberia qualquer compensação. Entretanto, apesar de não haver consumo, o consumidor foi faturado pelo consumo mínimo regulamentar, 30 kWh. Dessa forma, esse deveria ser o valor a ser considerado para cálculo da compensação. Reforça tal entendimento o fato de que não é razoável que o consumidor continuasse exposto a níveis inadequados de tensão nos meses subsequentes ao da medição e não fosse compensado por essa situação. Dessa forma, deve ser mantida a penalidade ajustando-se somente a sua dosimetria, uma vez que a abrangência reduziu-se de 63 para 61 das 840 unidades consumidoras. Ou seja, foi alterado de 7,5 para 7,2%. Dessa forma, o valor da multa aplicada pela inflação em questão passa para R$ 174.981,00. Por último, a INI-4, que é o cálculo inadequado do valor da compensação. Inicialmente, cabe destacar que a alegação da bandeira anti-energia de ausência de motivação da Arcesp para a penalidade aplicada, uma vez que não teriam sido apresentados motivos que embasaram a alegação de descumprimento do PRODIST, não é procedente. Além de ter apresentado as razões que levaram à penalidade citadas, a seguir, a Arcesp incluiu no relatório do alto de infração, tabela relacionando todas as unidades consumidoras onde teriam ocorrido tais irregularidades, citando, entre outros parâmetros, o valor considerado correto de compensação e aquele utilizado pela distribuidora. Com relação ao médio da questão, conforme verificou, a Arcesp, a bandeira anti-energia, não calculou adequadamente o valor da compensação de 45 unidades consumidoras do total de 840 medições amostrais. Uma vez que a distribuidora desconsideraria o último mês de transgressão das hipóteses em que o início da medição de regularização seja anterior à data da geração da compensação e consideraria, no cálculo das compensações, o valor do EUS de variável de acordo com o mês em que a multa é aplicada, o que estaria infringindo o disposto no PRODIST. Em seu recurso, a bandeira anti-energia cita que o PRODIST define como data efetiva da regularização do nível de tensão àquela correspondente ao início da nova medição e que apresente valores de DRP e DRC dentro dos critérios estabelecidos. Assim, para fins de compensação, a concessionária aguarda o resultado da medição realizada após as ações de regularização para avaliar a normalização ou não do nível de tensão. A distribuidora afirma também que não estaria havendo a exclusão de último mês de transgressão para fins de compensação, pois o próprio PRODIST estabelece que deve ser considerado como data de regularização aquele início da nova medição e, portanto, não há que se falar em compensação se o resultado da medição apresentar-se dentro dos parâmetros definidos no citado normativo. A controvérsia sobre o tema é ilustrada na figura abaixo. Nesse exemplo, houve uma medição realizada no mês de janeiro na qual se verificou a transgressão do DRCM. Com isso, a concessionária teria 90 dias para regularizar a situação, sob pena de ter de passar a compensar o consumidor. A comprovação da regularização se deu com a medição realizada no mês de maio, realizada em um período inferior a 30 dias após o prazo para regularização, conforme dispõe o PRODIST. considera-se que a situação foi regularizada no início dessa segunda medição. Aí tem, então, um gráfico que demonstra essa situação. A bandeirante energia considera que, como o consumidor ficou sujeito ao nível de tensão inapropriado por um período inferior a 30 dias, ela estaria sujeita a uma única multa, expressão utilizada em seu recurso para se referir à compensação devida. Nesses termos, cada período de 30 dias antes da regularização corresponderia a uma multa. A fiscalização, por sua vez, considera que, como o consumidor ficou sujeito a tensões fora do padrão, após o prazo para regularização, nos meses de abril e maio, deveria ser compensado por esses dois meses, nos respectivos meses subsequentes, o que corresponderia a duas multas. Cabe destacar que o valor das compensações, independente do número de horas a que a unidade consumidora foi submetida à tensão fora dos padrões. Ademais, o valor da compensação deve ser acreditado na forma, na fatura referente ao mês subsequente ao término dos prazos de regularização e compensação deve ser mantida, enquanto for mantida a transgressão dos indicadores. Assim, a compensação realizada na fatura de maio seria devida pela transgressão do indicador verificado em abril, necessária ainda que essa transgressão houvesse ocorrido em apenas um dia após o prazo para regularização. Como no mês de maio ainda houve um período em que houve transgressão do indicador, período esse não considerado para aplicação da compensação realizada na fatura do mês de maio, faz-se devida a compensação ao consumidor por essa situação na fatura do mês de junho. A partir desse exemplo, verifica-se que o procedimento da bandeirante energia é indevido, ficando caracterizada a infração identificada pela SESP e ratificada pela SFE. Com relação aos valores de EUSE considerados na valoração da compensação, PRODIS define esse parâmetro como o valor do encargo de uso do sistema de distribuição referente ao mês de início da realização da medição. Também determina que os valores de DRP e DRC utilizados no cálculo da compensação devem ser aqueles apurados na última medição. O entendimento manifestado pela defiscalização foi o de que esse valor do encargo deveria ser o mesmo ao longo de todo o período de compensação, ainda que fossem realizadas novas medições. Entretanto, no caso em que forem realizadas novas medições, e ainda se configurar a violação dos indicadores, a compensação deve passar a ser realizada como base no EUSE, vigente na ocasião da última medição, de forma a manter a coerência com o comando de que os valores do DRP e DRC a serem considerados na compensação, devem ser também da última medição. Esse foi o entendimento apresentado pela Bandeirante Energia e também pela SRD em reunião realizada com minha assessoria com o que concordo. Ao analisar os dados apresentados pela SESP, no alto de infração identificam-se 11 casos em que há diferença de se deve unicamente à questão da atualização do valor do EUSD, após nova medição que indicou que ainda não haviam sido regularizados os níveis de tensão, os quais, portanto, devem ser desconsiderados na abrangência da infração. Dessa forma, com o ajuste da abrangência de 45 para 34 das 840 unidades consumidoras, ou seja, sendo alterado de 5,5 para 4% o valor da multa aplicada pela infração, em questão passa de 130 mil para 98 mil. Conclusão com a alteração do valor da penalidade, conforme citado anteriormente, a multa aplicada deve ser alterada dos R$ 505.987 originalmente aplicado para R$ 467.045. Passa o dispositivo, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia S.I., e faço do alto de infração nº 419 TN-2393-2012, lavrado pela SESP, alterando o valor da multa aplicada de R$ 505.987,71, para R$ 467.045,06. Esse é o voto, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Então, proclamo que a editoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Bandeirante, em face do alto de infração nº 419 TN-2393-2012, lavrado pela SESP, alterando o valor da multa aplicada para R$ 467.045,06. Próximo vídeo.